Pá, lagurizada, beleza? Sexta-feira, dia da maldade aqui no Magic Noobs, iniciando mais um fim de semana. Dessa vez, também trazendo pra vocês um videozinho direto da nossa live que tá rolando na Twitch. De segunda a sexta-feira, beleza? Twitch.tv barra magic underline noobs. De segunda a sexta-feira, cola lá, a partir mais ou menos aí de umas 4 e meia da tarde, né? Segue lá pra receber as notificações e este gameplay foi tirado de lá pra você, beleza, gente? Obrigado, espero que vocês curtam. Um bom fim de semana pra todo mundo. Um abraço e até a próxima. Jogar. Beulzenlock Combo. Vamos lá. Charlão, dá uma ideia na Wizard pra criar um negrinho do pastoreio no Modern Horizons. Qual é o negrinho do pastoreio, cara? Tô por fora. Que carta é essa? Olha, que mãozinha bosta, hein? Que mãozinha bosta, velho. Beleza. Esse aqui tá um pouco mais interessante. Qual deck você não suporta jogar contra? Que eu não suporto jogar contra? Caralho, mano. Eu não suporto mais jogar contra o Monohead, cara. Tá saturado. Tô de saco cheio. Eu quero falar, faz montanha. Ah, não. Mas esse aí não é Monohead. Esse aí não é Monohead. Esse aí é Hackedos. Olha o susto. Olha o susto. O que que é isso, mano? O que que é isso? Esse é um Blackless Hackedos. Hackedos Parada do Caos. Pode ser, Thiago. Pode ser que seja. E provavelmente seja. Provavelmente seja. Ok. Lendezinha. Passamos a vez. Você é... Se é eu que como sanduba de 15 reais? Como assim, Bel? Não captei a vossa mensagem. Eita, nós. Que embaçado. Eu preciso de uma Lende Branca. Uma Lende Branca, por favor. Obrigado. Deck comportado. Muito bem. Eu vou levar um dano ferrado agora. Deixa eu ver. Eu vou levar... Ok, 16. Eu vou levar 3, 4. Mas enfim, vamos a 12, cara. Vamos a 12. É o que temos. É o que dá. Pelo menos a gente já se livra dessa bagaça aí. Qual a sua cor favorita? Minha cor favorita? Hum. A minha cor favorita. Cara, é difícil eu ter uma cor pura favorita. É bem difícil, na verdade. Aqui. Beleza. Eu gosto muito de combinações de cores, cara. Eu gosto de Yzit. Eu gosto... O que mais que eu gosto, cara? G-Sky é legal. Que é o Yzit com branco, né? Eu acho que eu não tenho uma cor pura preferida. Olha. Lende. 1, 2, 3, 4. Eu consigo fazer, então, visão da Kimiomante. E permissão. Milamos aqui. Compramos uma carta. Visão da Kimiomante. Vamos passar a vez aqui. Exilio o card de topo do seu grimório. Show. Exilou um Tantano. Durante seu turno, se o oponente perder o ponto de vida nesse turno, você pode jogar cards exilados. Para 4, causando de dano ao oponente o Planeswalker alvo. Essa aqui é a atacante, né? Ok. Passar. Se ele bater no Jace, eu não faço nada. Se ele quiser bater em mim, que aparentemente é o caso. Então, isso aqui vai para o topo. Milo com o Jace. E era isso, né? Milo com o Jace. E era isso. E aí, meu querido? O que você vai fazer? Ok. Vira de caia. A errante. Show, hein? Temos. Temos, hein? A errante. Próximo turno temos. Milamos ali. Compramos uma cartinha. Passamos a vez. Será que combamos? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se a gente combou. Escolha um card de concorrência do 1, depois 2, depois 3. Devolva o campo de batalha. Perfeitamente. Até onde eu sei, isso não mata nenhum Planinalta nosso, né? Não. Não mata nenhum Planinalta nosso. Perfeito. O que você vai fazer agora, irmão? Too late. Muito late no inglês. Too late. Combamos, pessoal. Combamos. Combamos de primeira, hein? Combamos de primeira, senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Combamos. Eu já falei que a gente combou? Que loucura, rapaz. Não tomo dano por causa da errante, Butchui. Ela previne todo dano que não seja de combate que seria causado a mim. Aí eu compro todo o meu Grimório. Ficamos com 0 cartas, porque todo o nosso Grimório tem custo convertido 4 ou mais. Não é mês. E agora, o que acontece? Mais um do Jace. Compro uma carta. E ganho o jogo. O cara vai explodir e nem sabe de onde é que veio a explosão. Funcionou, gente. Funcionou, irmão. Funcionou. Quem é que estava aí pelo combo do Dungelock? Vamos outra. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona novamente. Nosso combinho. Freezer Assassin. Nossa senhora. Que medo. Que medo. Ok, não temos essa não. Com certeza. Fonte santificada. Entra virado. Vai. Vai. Sacral Ateísta. Entra virado lá. Druida. Interesting. Super interesting. Aqui. Passamos a vez. Ele vai fazer outra druida. Vai proliferar. Eu acho. Ritmo do seu vice. Ritmo. É. Ritmo. Oi. Ritmo de festa. Aqui. Beleza. Vira. Dá um draw. Perfeito. Podia ser uma lende azul. Não veio a porcaria da lende azul. Avançamos aqui. Essa do ritmo de festa foi antiga. Não deve ser nem do tempo de vocês. Quem aí conhece essa do ritmo de festa? Tá. Merda. Esse merda aí tem Rexproof no torno dele, né? Perfeito. Perfeito. Só falta uma lende. Uma lendezinha, por favor, que não seja básica. Se for básica, que seja uma planície. Tem que me prejudiciar, Deck. Ainda vou ter que descartar alguma merda aqui, né? Que bosta. Zicamos. Zicamos, deveras, zicado, zicáveis. Dom. É um pacabara. Tá. Aqui não tem o que fazer. Aqui não tem o que fazer. O cara agressivou. Deveras agressivado. A gente zicou. Vamos tentar uma terceira aqui. Vamos tentar uma terceira aqui. Conhece o ritmo de festa, Hiro? Seu Silvio, seu Silvio. Peixe antizica. Isso aí, Nisso. Peixe antizica, por favor. Nós precisa. Isso aqui tá legal. Tá interessante. Vamos manter. Mantemos. Mantemos, mantemos. Túmbulo aquático vai. Túmbulo aquático vai. Pegou o Temur Nexus? Ainda não. O link veio, mas eu ainda não peguei. Não cliquei nele. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Vamos assim. Ah, e Esper, será? Esper? Ou será Admir? Admir Chatonildo. Não, ele está de Grixis. Grixis. É legal jogar contra Grixis, cara. Porque ele tem muita remoção de criatura, então ele tem muita carta morta, né? Ele tem muita carta morta. Vamos só passar a vez aqui. Vamos botar essa ladra no topo do Grimorio, atrasar ele um turno. Beleza. Vamos ver o que ele faz. Nicole Bolas. Nicole Boladão. Carnificina. Descartar dois cards, mano. Vou descartar... Um Ignida Beacon. E uma nova Purificadora. Você acha que dá pra pegar Mítico com esse combo, cara? Dizer que não dá é meio forçado, cara. É meio forçado. Mas assim, é sofrível, mano. É bem sofrível, cara. Você teria que jogar muito, eu acho. Ok. Beleza. Se jogar 24 horas por dia até o fim da temporada, é uma possibilidade. Tem 100% de certeza que não dá? Olha o desafio, hein? Olha o desafio, mano. Vamos fazer esse sorinho aqui. Vamos fazer esse Plainswalker porque o nosso amigo deve estar doente. Então a gente faz um sorinho. Muito boa. Muito boa, rapaz. Muito boa. Boa. Eu uso o depor e permissão do deck. Sim, senhor. Uso, sim, senhor. Sorinho não é em estilo de samba? É chorinho. Ai, ai, ai. Vamos fazer aqui mais um Jacezinho. Enquanto a gente tiver inflamar o farol na mão, estamos razoavelmente seguros. Ira de Caia. Ira de Caia. Blende. Aqui. Errante. Entra aí. Passa a vez. Eu sei, é a melhor opção para o seu combo, mas não para o meta. Tem me quebrado uma perna. Um negócio aqui, cara. Vai chamar o Bacon? Talvez. Talvez. Blende. O que eu vou fazer aqui, cara? Nada. Vamos passar as vezes. Supervisor reluzente. Beleza. Existe outro deck combo melhor que esse no T2? Adoro o combo. Adoro o deck combo acêntrico. Pô. Tá cheio de deck de combo, mano. Tá cheio de deck de combo. Lende. Boa. Esse é o Esper Lendes. Esper Lendes. Vamos passar a vez aqui. Muitas bolas, eu acho até divertido. Muitas bolas é legal. Olha, que safado ordinário. Que safado ordinário. Olha, legal. Beleza. Resolver. Descartamos... Opa. Descartamos o terreno, obviamente. Passar. Bateu um. Ok. E aí, mano? O que você vai fazer? Vai remover a minha errante? Remove a minha errante pra ver o que que te acontece. Meu turno. Ok. O coração chegou a palpitar aqui agora, mano. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Exilamos o Nicole Bolas. E resolvo a ficha do cara aqui. O negócio do cara. Passamos a vez. Na verdade, por que que eu exilei o bagulho e dei a ira de Caia? Não era mais fácil ter dado só a ira de Caia? Era, né? Seu burro. Seu burro. Tá, beleza. O que que eu vou fazer aqui? Três, seis, sete, oito. Eu vou passar a vez pra ele. Eu ia falar isso, mas você foi mais rápido que eu. Se esse vídeo for pro YouTube, certamente vai ter um milhão de comentários me xingando por conta disso. Inflamaram o farol. Eu vou pegar aqui dois jasses. Sim, eu poderia ter pego alguma coisa de backup pra errante. Mas, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Por uma lend que as coisas não acontecem, cara. Outra lend. Passamos a vez. E é isso aí. Vai querer revivir o Nicolau. Ok, ladra perfeito. Não tem problema. Show. Combamos novamente. It's combo time. Voltei aqui, né? Te caiu. Tá caindo o céu aqui em Recife desde ontem. Eita, nós. Edmult, nós conseguimos jogar com seu monoblue. Ganhamos. E agora estamos combando com B1 Zenlock. Veja só você. Veja. Regis, só você. Combamos mais uma vez com o B1 Zenlock. Chupa, hater. Boa, Tiagão. Mais um aqui do Jace. Mais um aqui do Jace. E era isso aí. Mais uma agorizada. Mais uma para a conta.